Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e seja muito bem-vindo ao canal Bela Natureza. E falar em Bela Natureza, hoje nós vamos ver algo incrível, embrenhado aqui para dentro dessa mata. Segundo moradores que direcionaram nós para essa localização, seguindo esse caminho aqui, a gente vai se deparar com uma caverna enorme. Uma caverna enorme mesmo. E que também comentaram para nós que antigamente moravam aqui, os índios, os bugres, que eles chamam, moravam nessa localização aqui. E assim, é incrível, incrível mesmo. Só que a gente tem que caminhar um pouco aqui no meio da mata e até chegar nessa localização, mas lá é full de bola. Então, bora lá. Não é inscrito aí no canal? Já se inscreva, deixa aquele likeão bonito. E vamos ver essa caverna. E pelo que deu para perceber, a gente dá ali, já dá para ver que aqui, tem uma baixada. Possivelmente seja aqui então, e dá para ver, o caminho está bem socado aqui, que seja o lugar da caverna. É realmente é aqui, olha isso. Que incrível. Olha o tamanho desse buraco. Deixa eu entrar mais para dentro e mostrar. Olha isso. Cara, é enorme isso aqui. Olha as paredes aí, olha. Toda. Parece mesmo, olha aqui. Tipo o que foi feito, olha. E foi tirando as lascas da caverna. Coisa antiga pra caramba. Olha isso aqui. Olha, é um buracão. Isso aqui, a gente pegando mais de carro, a gente viu várias escritas nas pedras. E olha o buraco. Isso aqui dá mais ou menos uns 3 metros de altura, tranquilamente, acho que uns 10 metros de largura. E vai embora para dentro. Vai embora. Olha isso. Incrível isso aí. Então, aqui eles disseram que moravam, então, os bucres. Olha, dá para ver que tem essas entradas, assim, que não sei por que motivo isso aqui foi feito. Mas olha, dá para ver que cavaram aqui, assim, derrubando as partes, olha. E sei como é aquelas pedras fáceis de cavar. Vamos pegar mais para dentro aqui para mostrar. Olha como é que é aqui, ó. Tudo. As pedras de areia. Incrível isso aqui. E aqui, olha. Nossa. Que buracão aí, ó. É incrível. Tem tipo de uma zentradona, ó. Isso aqui deve ter tesouro enterrado aí dentro. Pensa em uma coisa profunda, isso aqui. Olha. Olha a quantidade que a gente entrou já, ó. E aqui tem tipo de um buraco para dentro aqui mesmo, olha. E olha, olha ali o que a gente achou. Ali dentro, olha lá. O morando ali, ó. Um enorme sapo. Lugar perfeito de moradia aqui. E olha isso para dentro, ó. Vamos passar aqui, certo? Passar ali. Cara, que incrível. Olha a quantidade que a gente entrou já, ó. Pensa num buracão. Olha essa, parece que tem uma aranha. Olha. É um buraco enorme isso aqui. Buracão enorme mesmo. Aqui, vamos olhar aqui nesse canto aqui, ó. E ela é tudo aqui, ó. Dá para ver que aqui, ó. Tipo uma areia, ó. Tipo uma areia não é. Areia mesmo. E aqui, tem um buraco bem sinistro no fundo aqui. E dá para ver que parece que cavaram mais profundo do que a caverna. E dá para ver que está tudo quebrado as pedras, ó. Parece que estava até procurando alguma coisa. Vai saber se não estava atrás de um tesouro aí, né? Pode ser. Que doideira. E aqui, ó. Tem... Faz a volta. A gente veio dessa claridade aqui, ó. Que é bem longe. E a gente faz essa esquina aqui, digamos. E pega para cá, ó. Que não se acaba tão cedo. Olha isso. Incrível. Pensa num buraco. E a gente já está aqui, mais ou menos, uns 25 metros. Para baixo da terra. Ó, tem uns morcegos aqui. Olha só isso aqui. E dá para ver que tem umidade aqui, ó. Cara, que buracão. Tem outros buracos que chegam aqui, ó. No final, ó. Tem mais uns buracão na parede, ó. Coisa. Olha, nós viemos daqui, ó. Esse buraco aqui, que já está tudo escuro aqui. Tem um breu. Breu mesmo. Só está claro assim, porque a gente está usando aqui uma lanterna e... Está usando o flash do celular. E ainda você vê que está muito escuro. Duas lanternas. Aliás, a gente está usando duas lanternas. Incrível isso aqui. Incrível. Incrível. Nossa, um escuridão, um escuridão. Dá uma... Apaga a lanterna para não ver como é que fica. Apaga a lanterna, vamos ver. Ali. Calma aí. Isso aqui. E espera tirar o flash. Olha isso. Nada. Não enxerga nada. Vamos botar o flash. Aí, a lanterna para dar uma clareira. Cara, é um breu aqui dentro. É aqui que nós estamos, ó. Estamos chegando perto da... Da boca da caverna de novo, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Enorme. Tipo, a caverna vem aqui, ó. Ela tem isso aqui e ela entra aqui, ó. Outro buraco para dentro. E aqui, o que a gente vê é daqui, ó. Tem aqui e esse buraco aqui para dentro, que dá mais uns 10 metros. Que incrível. A gente vem por outro... Nossa, parece que foi desbarancando com o tempo, ó. Dá para ver as pedras tudo aqui no chão. Que doideira. Olha, isso aqui ainda vai para dentro, né. Olha. E muitos... É que tem um buracão. O que é para ser isso aqui, será? Olha só isso aqui, ó. Buracão no final, hein. Tem gente que escreveu ali, ó. 1937. Mas não acho que seja da época. Aqui escreveram também, ó. 1922. 1822. Aí, as pessoas podem escrever qualquer data, né. Não tem como tu saber certo se foi da época mesmo ou não. Mas, com certeza, isso aqui é uma coisa bem antiga. 1890. Vamos ver aqui. Que escreveram, ó. Também aqui, ó. 1822 ou 92. Uma coisa assim. Mas não acredito que seja. E tem... Aqui tem uma letra, ó. 1892. João. Diemer. Diemer. Não dá para saber se é essa época mesmo. Não dá para duvidar também. Porque isso aqui é uma coisa muito antiga. Aqui também, vamos ver. Colocaram aqui, ó. 1992, ó. Rafa Sauer. Um negocinho. Tem muitas escritas aqui. Vamos ver se a gente acha outra. Escritas. Está toda escrita na câmera. Aqui. JW. Alguma coisa só. Não dá para ver nada. E aqui na parte de cima. Ai. Ali tem 1900, olha aqui. Viva. E aqui, na verdade, o pessoal pode entrar aqui. Pode botar a data que eles quiserem. Olha ali, tá ali, ó. 1981, ó. José e Clair. Que provavelmente estiveram visitando aqui. Mas não dá para saber certo se vieram a essa época mesmo ou não, né. Que a pessoa, ela vem visitar e ela coloca a data que ela quiser. Não tem como a gente saber, certo. E daí como tem gente para tudo. Mas é incrível que o lugar aqui... Olha, tudo... Todo riscado aqui na parte de cima. O bom seria se a gente achasse alguma coisa que foi do tempo dos bugres mesmo. Só essa aranha aí deve ter uns 50 quilos. E aqui, assim, ó. Pode ser que tenha muito dessas... Essas escritas aqui que pode ser realmente muito antiga. Que nem... Aqui eu acho que é tipo assim, ó. Aqui, 1817. 1917. 1917, aqui. Matilde. Matilde. Porque assim, ó. Esse lugar aqui realmente é um lugar muito antigo, né. Que aqui existe pessoas morando aqui, nesse canto aqui. É... Lá de 1800 e pouco. Então, com certeza, pode ser pessoas da época que entraram aqui dentro. E aí? Isso tá aí no escuro? Olha aqui, ó. Que que é isso? 1974. Eles botaram algumas da aqui. O 1995 ali embaixo também, ó. Não dá pra ver que muitas pessoas visitam isso aqui há muito tempo. Que doideira. Ó. É muito, muito escuro. É bom se vir visitar esse local aqui. É bom vir com uma lanterna boa, né. E também não vir sozinho, né. Vim mais de uma pessoa porque se torna um lugar perigoso. Isso aqui é bem no meio do mato. Então, eu vou deixar a localização. E aí, bichinho? Eu. E. Eu vou deixar a localização desse lugar aqui. Caso alguém queira vir visitar. É show de bola. Mas venha mais de uma pessoa, né. Pra ser bem tranquila a visita aqui. Tu poder exufruir bem. Traga uma lanterna boa mesmo. Pegar uma boa claridade, ó. Eu vou pegar mais algumas datas aqui, ó. Tem João aqui também, ó. Mil novecentos. Tem aqui. Tem dois mil aqui, mas não dá pra ver quem foi. Tem muita escrita aqui. Mas não tem nada. De repente se progasse. Olha. Mil novecentos e vinte e sete. Mas assim, não dá pra ver certo. O bom seria se a gente encontrasse alguma escrita. Que foi da época, né. Dos... Deles mesmo aqui, né. Tem umas coisas meio estranhas aqui assim. Sabe, arriscada, ó. Mas não dá pra saber certo aqui. Já dá pra ver que é. Mínimo. Não dá pra entender direito. Daí fica aquela coisa meio duvidosa. Mas com certeza com... Negócio aí com muita história. Imagina as pessoas morando aqui. Que doideira, né. Olha que tem várias escritas aqui. Várias escritas, vários nomes de pessoas e várias datas. Que o pessoal visitou aqui. Show de bola. Bem legal mesmo. Isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Realmente o lugar aqui é das galáxias mesmo. É incrível a aventura. Que dá pra fazer dentro de uma enorme caverna dessa. É incrível. Totalmente... Show de bola mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Não esquece que também eu tenho o canal Relíquias do Sul. E se quiser seguir lá no Insta ou no Facebook. É só digitar Relíquias do Sul e vai me encontrar lá. Fica com Deus. E até o próximo.